Um aspecto que é muito particular para combater a corrupção. E eu quero mencionar aqui também que o Programa, junto com a Arruba, é uma investigação ampla do departamento governamental que está sensitiva para a corrupção, de forma a que chega na medida de apropriada eficiência, checks and balances, auditing e relato de administrativo financeiro de uma base regular. O departamento que está em baum de segurança, infraestrutura e planificação, não é desconocido qual está a ter onde está. E está andando cá e não está orçando. Também, eu quero mencionar que o Programa, que é sumamente importante, quando vai introduzir uma procedura nova antecipando a modernização da lei de contabilidade, quando há um momento com um ministro que desfie de regla de contabilidade enquanto destaque público, o decreto ministerial para o Conselho de Finanças, e se adicionar e avaliar o motivo para o que o ministro desfiei e dar um conselho de ministro. Outro ponto, quando toca a integridade e evitar a corrupção. A qualidade de nossa democracia depende também de accountability and good governance. A eliminação da corrupção e também, mais que o turco, depende da capacidade e integridade de renda, quando ocupa a posição clave. Não é o sistema só, é o sistema de renda. E é a estrutura que o Instituto menciona, que é o governante que está responsável no mês do aparato governamental. E assim também, porque é mencionado, uma quantidade de pontos que toca o tema de integridade e também para evitar a corrupção.